E o assunto ainda é Unifev e desta vez o destaque vai para os alunos do ensino fundamental do colégio que participaram de uma manhã esportiva no último sábado. A atividade é realizada em todas as unidades do Objetivo. Não basta ser pai e nem mãe, tem que participar. Essa é a ideia do EPO, Encontro de Pais do Objetivo, que acontece uma vez por ano. Esse encontro de pais do Objetivo é uma parada para ficar junto, pai e filho, nessa atividade esportiva que os alunos amam. O evento reuniu pais de alunos do colégio Unifev do primeiro ao nono ano. Eles participaram de diversas atividades esportivas, como basquete e futsal. Detalhe, unidos por uma meia de futebol. Eles estão jogando unidos através de uma meia de futebol. E essa meia unindo o pai e o filho, ou a mãe e o filho, ou a filha, é um tipo de cooperação, eles sempre juntos. Algumas mães não perderam a oportunidade de registrar esse momento família. A escola está tendo uma boa iniciativa em estar abrindo suas portas de final de semana, para tentar integrar cada vez mais a família com os pais nas oportunidades que a escola oferece. As crianças gostam muito e interagem com os pais, né? Então, assim, é um momento muito importante que eles estão fazendo as atividades junto com os pais, não só com os amiguinhos, né? Pode se relacionar com as outras crianças e aproveitam demais. Eles gostam muito. E eu também, né? As mães também. Os pais literalmente molharam a camisa. Afinal, não é todo dia que pais e filhos entram em quadra juntos. A camisa tem que ser suada, a camisa tem que ser surrada, quando a intenção é brincar com o filho, interagir com a escola, participar daquilo que ele participa e, além de pais, você tem que ser amigo dele. É muito importante estar presente no dia a dia dos filhos, participando das atividades. E você, Manoel, o que você achou dos pais estarem brincando com os filhos aqui hoje na escola? Legal, muito legal. Então, né? Tem que aprender a jogar, ficar. Legal. Ficar um pouco tempo com o pai, porque tem gente que não tem tempo para ficar com o pai. Então, vem aqui. Ficar um pouco tempo com o pai, porque tem gente que não tem tempo para ficar com o pai.